Eu vou dizer um negócio, eu digo direto. Não manda vídeo de bitoneira pra mim, não. Não manda, não, porque eu não gosto, não. Pela miséria, dói coluna, dói cabeça, dói... Eu tenho um rematismo, um atrito, um atroz, um bico de papagaio. E os caras mandam vídeo de bitoneira pra mim. Quando foi agora, o sata pra trás, rapaz. O filho com os créditos agora, do birô de cemitério, mandou um vídeo na frente da bitoneira, garra. Eu lembrei de tudo, lembrou de uma porra. Filho de rapariga. E o sata pra trás desse, rapaz, vou dizer um filho daqui, o que fuça desse, faz uma merda dessa, e quem tem que se lascar é eu, manda pra mim, manda pra tua mãe. Pra tua mãe, filho de uma égua, sata pra trás. Birou de cemitério, rapaz. Existe um negócio desse, tá só na terra fazendo peso, rapaz. Se morrer amanhã, ninguém é pro enterro, não. O cachorro fica na rua andando, não é? Existe um negócio desse, rapaz. O cara vai quebando cabeça aqui, aí mandando vídeo. Mande vídeo de bitoneira pra mim, não. Mande, não, seu filho do que fuça, seu sata pra trás, seu filho de uma rapariga, é filho de uma rapariga, rapaz. É, é filho. Filho de um égua com uma rapariga, não é ser um cavalo da tua quadrada, pra mandar vídeo de bitoneira pros outros. Tá aí comendo merda? Olha quando chegar, seu zé do Belmundo, tu vai ver o pau que tu vai levar. Pau pra dentro, tu vai comer sozinho. Filho de uma rapariga, cabra safado, rapaz. Manda, viu? Quem manda vídeo de bitoneira pra mim, vou jogar uma praga, esse pirafino. O cara não se apruma mais nunca, rapaz. Existe um negócio desse, rapaz. O cara aqui agoniado, aqui, cheio de problema aqui, o cara mandando vídeo de bitoneira. Vai tomar na miséria, menino.